Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Hoje a gente tem 9 dicas para a sua low carb ter muito sucesso. Então se você segue low carb ou quer seguir low carb, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para sempre ter muitas e muitas dicas para o seu emagrecimento e vamos para o vídeo. Dica número 1. Quando for comer carboidratos, que seja na hora certa. Se você faz uma dieta low carb, você deve estar colhendo diversos benefícios dela como mais facilidade para emagrecer, estabilização nos níveis de glicose, melhora do perfil de colesterol, controle melhor da insulina e muitas, muitas outras coisas. Mas, se você quiser comer algum tipo de carboidrato, existe um momento, uma hora que é melhor para você ingerir esses carboidratos do que no restante do dia. E qual que é esse momento? É logo após o seu treino. Isso porque logo após o treino você tende a depletar as reservas de glicogênio, isso é, gastar as reservas de carboidrato que tem no corpo, nos músculos, por exemplo. Você tende a melhorar a sua sensibilidade à insulina. E o seu particionamento de nutrientes, que quer dizer, basicamente, o seu corpo vai dar um destino melhor para a glicose que você ingerir nesse momento do que ele daria em outros momentos do dia. Mas quando a gente fala em treino, a gente está falando realmente de exercícios pesados, como crossfit, maratona, treinos com peso em alta intensidade na academia, natação, enfim. Realmente um exercício que vai desgastar seu corpo e depletar o seu glicogênio. E mesmo assim, isso aí não é um passe livre para comer porcaria, né? A gente sempre está preferindo aqui comida de verdade. Então seria batatas, arroz e mandioquinha, diferentemente de chocolate ou doce de leite. E a nossa dica número dois é a seguinte. Seja realista em relação à quantidade de carboidratos que você merece. Isso porque muita gente pode achar que só porque fez um treino, uma caminhada, meia hora de caminhada, já merece um monte de carboidrato. Mas será que é assim mesmo? Só de se mover um pouco eu já posso então adicionar mais uma banana, mais uma porção de arroz no meu dia? Não. Na verdade o que acontece é o seguinte. Em treinos muito intensos, volumosos e pessoas, especialmente pessoas magras ou atletas, eles conseguem lidar melhor com o aporte de carboidrato superior logo após o treino. Porém, pessoas que estão iniciando na atividade física, às vezes não tem nem a intensidade e nem o volume de treino necessário para gerar essa resposta superior aos carboidratos. Então se você for ver um atleta, às vezes ele pode acabar de treinar e comer às vezes mais de 100, 200g de carboidrato em uma refeição e continuar em forma e sem nenhum problema de performance. Por outro lado, se você é uma pessoa que tem muito peso a perder ou acabou de começar a fazer low carb e ainda está com a insulina muito desregulada, então pode ser que para você o ideal seja não comer nenhum alimento rico em carboidrato logo após o treino, seja esse treino qual for. Ou seja, você vai continuar excluindo da sua alimentação frutas, raízes e vegetais ricos em amido e sempre preferindo aqueles vegetais com bem poucos carboidratos. Mas é claro que no pós-treino ou no restante do dia todo não é só a quantidade de carboidratos que vai importar e também não é só a quantidade de proteínas e gorduras que vai importar para você. O que importa também é a fonte desses macronutrientes e é aí que vem a nossa dica número 3, prefira sempre comida de verdade. Que também é resumida em círculos menos educados como não coma lixo, mesmo que esse lixo seja low carb. Isso porque é uma abordagem rica em comida de verdade, focando em alimentos pouco processados, às vezes comendo farinassos e açúcar, já vai te levar para uma abordagem dietética mais low carb. Porém, só porque você está sendo low carb não quer dizer que a sua dieta está automaticamente com comida de verdade. Um exemplo simples de alimento é o óleo de soja. Ele é um óleo extremamente refinado, processado, pro-inflamatório e não faz bem para sua saúde. Mas ele é completamente low carb porque não tem nenhum carboidrato praticamente. Outro exemplo são as barrinhas de proteína, que apesar de ter um pouco de proteína que pode ser de qualidade, tem diversos outros ingredientes ali, diversas outras bruxarias ali no meio que também certamente não fazem nada bem para sua saúde. Por isso prefira sempre aqueles alimentos com poucos ou nenhum ingredientes, que o próprio alimento é o ingrediente, como o brócolis, as carnes, os ovos… esses sim devem constituir a real base da sua dieta. Se você não sabe que tipo de alimento a gente está falando, se você quer ter uma noção melhor de quais são esses alimentos, a gente fez um vídeo mostrando a nossa lista de compras pessoal para uma semana de dieta. Então você pode ver esse vídeo quando acabar este daqui. O link dele vai ficar na descrição. A dica número 4 é realimentação ou refeed de carboidratos. A verdade é que muita gente se dá muito, muito bem com uma dieta low carb ou mesmo cetogênica por um período mais prolongado de tempo. Mas outras pessoas não. especialmente aquelas pessoas que praticam esportes de alta intensidade, como triatlo, maratona, natação, crossfit, enfim. A verdade é que para essas pessoas e para alguns outros casos específicos, pode ser interessante ter alguns dias de refeed, de realimentação, de maior digestão de carboidrato, mesmo que durante o restante do tempo você siga uma low carb ou mesmo cetogênica. Isso é especialmente importante para tornar realmente sua dieta um estilo de vida. Afinal, ia ser muito chato você pensar, ah, não vou poder nunca mais comer tal sobremesa que eu adoro, nunca mais vou poder tomar uma cervejinha. Não. Fazendo assim, inserindo com inteligência esses carboidratos, você pode eventualmente vir a consumir esses alimentos que você tanto gosta. Eu gostei disso que você falou, porque enfatiza o fato de estilo de vida. Para não dar a impressão errada de que só pode fazer refeed quem é atleta. Não, é uma questão de encaixar com seu estilo de vida. E a gente falou de exceções, dias livres, quando sair da dieta em outro vídeo também, que está, como você já deve saber, aqui na descrição. E falando em estilo de vida, a nossa dica número 5 é foto no longo prazo. Isso porque é normal que no começo da dieta muitas pessoas percam bastante peso, principalmente na forma de líquidos e de glicogênio, mas essa perda de peso tende a diminuir conforme o tempo vai passando. E por isso você não pode se desanimar por causa disso. Na verdade, a gente já falou sobre a velocidade da perda de peso em um outro vídeo, que a gente vai deixar linkado aqui. Mas a mensagem que a gente quer que você leve para casa é basicamente a seguinte, você tem que focar numa estratégia que você consegue seguir. Então, se você foca no longo prazo, num jeito de fazer dieta que é sustentável, que te ajuda a controlar às vezes vontade de doce, que te ajuda a ficar saciado por mais tempo, que não te dá fome a cada duas horas, que melhora seus exames de sangue. Então, não tem problema se você não perder peso de uma vez, que não é a dieta que vai fazer você perder 20kg em um mês. Mas se você for perdendo um ou dois todos os meses e conseguir manter, focando no longo prazo, como é o nome dessa dica, aí sim você vai ter resultados satisfatórios para o resto da vida. Lembra que você vai ter que comer até o fim da sua vida. Então, tem que ser um jeito que você consiga levar. Por isso que a gente fala de estilo de vida. Inclusive, a gente fez um vídeo inteiro e completo falando sobre esse assunto, sobre velocidade de perda de peso, comparação da perda de peso com amigos, da perda de peso ser mais rápida no começo e depois diminuir, e o link dele está aqui na descrição para você ver depois que terminar de ver esse vídeo. E a mensagem que a gente sempre gosta de deixar é a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. E a gente falou de longo prazo, mas no curto prazo você tem que estar de na dica número 6, preparado para o desconforto. Isso porque, conforme a gente falou no outro vídeo, no vídeo passado, que o link está aqui na descrição, logo que você começar uma dieta low-carb, cetogênica, enfim, é normal que você sinta mais desconforto nesse período de transição. Então, na verdade, nos primeiros dias você pode sentir que está sem energia, pode ficar cansado, mal humorado, às vezes tem gente que acha mesmo que está com gripe, né? os sintomas de gripe, como se estivesse com fadiga, dor de cabeça, tontura, mesmo constipação em algumas pessoas acontecem. Enfim, são vários sintomas ruins, mas você tem que lembrar que é só uma fase. São poucos dias e se você estiver focado no longo prazo, você vai passar por esses dias, às vezes uma, duas semanas no máximo e depois vai começar a se sentir bem, às vezes até melhor do que se sentia antes da dieta. Inclusive, a gente nesse outro vídeo que eu acabei de falar, que está no link na descrição, deu as dicas para você evitar ou atenuar esses sintomas da fase de transição, que é repondo sais minerais, repondo água, e você pode clicar no link para saber mais depois que vai ser vídeo. E só fazendo um adendo, antes de ir para a dica número 7, esses sintomas são normais e esperados, mas se você tem alguma condição de saúde ou se eles estiverem te impedindo de fazer atividades normais no dia a dia, como ir ao mercado, trabalhar e qualquer tipo de coisa, estiver sentindo sintomas muito fortes, para a sua dieta, para a sua transição e vai procurar um médico. A gente não está aqui para brincar com a saúde, tem sintomas normais esperados, mas tem coisas que são tratadas por médicos e é importante você ter o conhecimento do seu médico para fazer as coisas. Tudo o que a gente fala aqui é para te informar e não para te escrever qualquer coisa, só um médico pode fazer isso. Dito isso, feito esse alerta, vamos para a dica número 7, que é beba mais água. Beber água é muito importante para todo mundo, o tempo todo, todo mundo sabe. Mas no low-carb pode ser ainda mais importante, porque ela vai te permitir não confundir fome com sede, que muitas vezes a pessoa sente aquele vazio dentro dela, e na verdade a sede, acha que é fome e a sede. E também pode te ajudar a passar mais facilmente pelos sintomas da transição, como a gente acabou de falar já. E é até importante para o metabolismo, para você queimar a gordura de maneira mais eficiente. Seu metabolismo diminui, sua força física diminui, tudo isso acontece quando você está desidratado. Mas você pode estar pensando agora, lembrando que você não gosta de água, que para você é um sacrifício cada vez que você tem que beber um copo de água. Mas não precisa ser assim, porque a gente não está falando aqui somente da água pura. Você pode ingerir água de diversas outras maneiras que são muito gostosas. Você pode beber chá, você pode beber café, você pode beber água saborizada, que a gente ensinou a fazer em outro vídeo, que também está linkado aqui na descrição. Então você já sabe que quando acabar esse vídeo, você pausa aqui no finalzinho dos últimos segundos, e abre esses outros vídeos todos que a gente está falando, para você saber as respostas dessas coisas que a gente está falando, essa maneira mais aprofundada. E tem dicas simples, tipo manter uma garrafinha de água perto da sua mesa de trabalho. Para sim, sempre que você sentir o menor pingo de sede, você já bebe e não tem a resistência de ter que levantar, ir até o bebedouro e aí pegar água. Porque muitas vezes só de lembrar que tem que levantar e fazer tudo isso, você acaba não bebendo água, deixando para depois e aí vai passando, passando, passando. Chegando no fim do dia, você não bebeu nada de água. Então é super simples você fazer isso, manter essa garrafinha na mesa, por exemplo, e assim você já tem grandes chances de estar bebendo mais água automaticamente. Dica número 8. Ingira bastante as fibras. Bom, pode acontecer de algumas pessoas, quando fazem a transição de uma dieta normal para uma dieta low-carb, deixarem de consumir algumas fibras que consumiam antes, como por exemplo, das leguminosas, que são ricas em fibras, mesmo dos grãos e até mesmo algumas frutas e raízes que têm fibras, mas que têm muitos carboidratos. Por deixar de consumir esses carboidratos, elas deixam de consumir essas fontes de fibras. Então, se por exemplo, você está abandonando ou reduzindo ou parando de consumir coisas como feijão e grãos integrais e ameixa e mamão, por exemplo, é importante você consumir essas fibras na forma de outros alimentos que vão ser permitidos no low-carb, que é basicamente todos os vegetais folhosos, crucíferos e de baixo amido. Alguns exemplos são espinafre, couve-flor, couve-morango, brócolis, tomate, alface, rúcula, acelga, enfim, uma lista enorme de alimentos. A gente já fez um vídeo inteiro sobre lista de alimentos low-carb e cetogênica e também fizemos um vídeo focado em problemas intestinais, que a gente dá 15 dicas para melhorar o seu intestino, justamente incluindo vários alimentos com fibra. Então, também você é sábado de encontrar esse link quando acabar esse vídeo aqui. Se você está sentindo constipação ou prisão de vento, esse vídeo é feito para você. E vamos então para a nossa última dica, dica número 9, que é não seja dogmático, ou seja, não julgue a dieta das outras pessoas. Isso porque a low-carb realmente é uma dieta muito boa, comprovada cientificamente, que fornece diversos benefícios e perda de peso, mas não é a única forma de você emagrecer e ter uma vida saudável. Na verdade, na hora de você decidir que dieta é boa para você, a gente tem que lembrar que cada pessoa é diferente, não tem uma dieta única, universal, melhor para todo mundo e tem várias coisas para levar em conta, como idade, sexo, nível de atividade física e mesmo, é claro, as preferências individuais de cada um. Por isso que a gente sempre fala que a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Ou seja, resumindo, você não precisa ficar julgando as pessoas e nem tentando fazer elas mudarem para low-carb. Não, você vai seguir a sua dieta do seu jeito e outro pessoal vai seguir a do jeito dela, todo mundo se respeitando no final das contas. E você, qual é o seu jeito de fazer dieta? Conta para a gente aqui nos comentários. E depois, se você quiser aprender mais sobre low-carb, tem um vídeo muito legal aqui e você pode seguir o nosso canal se inscrevendo ali no Tanquinho ali na tela. Aí você recebe de canal toda semana e entra na nossa comunidade pessoal de Tanquinhos queridos. Um forte abraço do Senhor Tanquinho!